Olá, está no ar é Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e a conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo, o gerente de produto e cofundador da Terras, uma startup que se especializou o desenvolvimento de aplicativos e programas que colaboram com a preservação ambiental e também ajudam os produtores a serem mais eficientes e também sustentáveis. Vitor, seja bem-vindo ao É Tempo de Amazônia, é um prazer recebê-lo aqui neste espaço, a gente poder conversar um pouco sobre uma iniciativa tão interessante que traz a tecnologia para dentro da produção e também da conservação nas florestas brasileiras. Seja bem-vindo. Marcelo e demais do programa, é um prazer inicialmente estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco mais das soluções que nós desenvolvemos na Terras e trocar umas ideias também a respeito dessa dinâmica bastante desafiadora para o nosso país, que é ajudar no desenvolvimento sustentável, para que as pessoas consigam ter uma vida melhor e, ao mesmo tempo, manter as nossas florestas e a nossa proteção do meio ambiente, que é o que vai permitir justamente o futuro do nosso desenvolvimento sustentável. Vitor, como é que surgiu a Terras? Ela veio com o propósito mesmo de levar a tecnologia para dentro da floresta e ajudar essa floresta a permanecer em pé? É isso? Exatamente isso, Marcelo. A Terras surgiu há seis anos atrás, com uma ideia de acadêmicos e pessoas ligadas a institutos do meio ambiente. Nós somos cinco sócios, cada um com uma formação diferente. Temos sócios da área de tecnologia, eu mesmo sou engenheiro da computação, engenharia florestal, ambiental, censuramento remoto. Então, junto, nós unimos os nossos conhecimentos, a nossa expertise para justamente fazer com que a tecnologia promovesse no campo um desenvolvimento melhor para quem está lá no campo e, ao mesmo tempo, ajudasse na conservação das áreas que legalmente precisam ser preservadas, pois, assim, entendemos que a gente vai ter muito chão pela frente com essa conservação, permitindo uma produção cada vez maior para as propriedades rurais no Brasil. Bom, Vitor, mas você é da região, você nasceu aí, esses outros profissionais, esses outros pessoas que trabalham aí junto também na Terras, são todos locais? Porque o foco de vocês é realmente a Amazônia, né? Perfeito. Quase todos têm um sócio que não é originado daqui, mas quase todos somos daqui da região e isso nos motiva mais ainda, porque nós sabemos os desafios que a Amazônia tem em conseguir desenvolver essa região de forma a preservar essa floresta tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. E, como amazônidas, nós temos esse desafio ainda muito mais latente, que é conseguir usar o conhecimento que adquirimos, muitas vezes até fora da Amazônia, até fora do Brasil, desse nosso corpo científico, para poder trazer originalmente os benefícios de desenvolvimento sustentável aqui para a nossa região, mas também para o Brasil. A Terras é uma empresa que está fazendo serviços nos seus produtos em outras áreas do Brasil e também já há alguns anos em outras áreas, inclusive, do mundo. A Terras, ela nasceu como startup mesmo? Teve incentivo de algum tipo de apoiador? Como é que nasceu? Perfeito. Tivemos, sim, incentivo de apoiador. Nós estamos muito gratos às fundações School Foundation e às fundações Good Energy Foundation, que são fundações que acreditam em soluções que possam ser soluções inseridas no mercado e que consigam ajudar a promover esse desenvolvimento sustentável. Então, começamos com uma startup, uma ideia que rapidamente precisa ser replicada e isso é fundamental porque a gente acredita que para ter impacto positivo nós precisamos estar no maior número de regiões cobrindo a maior área possível e aí, por conta disso, o modelo de startup é muito adequado a esse propósito. Bom, nós estamos falando de investimento muito intenso porque às vezes as pessoas associam tecnologia a investimentos muito altos, Vitor. Como é que o Terras se desenvolveu? Foi necessário muito mais capital, mas a transpiração aí da dedicação que vocês colocaram no projeto também foi fundamental? Fala um pouco sobre esse bastidor. Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante porque uma das coisas que é um entrave por vários entes do agronegócio é justamente os custos que a tecnologia de monitoramento e verificação elas possam trazer à cadeia. Isso precisa ser muito equacionado. Então, inicialmente, antes de falar da cadeia, eu queria falar do desenvolvimento. Sem dúvida, teve bastante transpiração. O investimento não foi muito alto para a gente iniciar, mas um corpo técnico já muito experiente, anterior à empresa, fez com que nós agregássemos, inclusive, mais pessoas aqui da região, algumas também de fora, justamente para desenvolver essas soluções aqui dentro de casa. Então, teve bastante experimentação, os primeiros anos gerando soluções para vários grupos do agronegócio. E um dos princípios que nós temos também é justamente a escala para que o impacto positivo aconteça por meio das nossas soluções e, por conta disso, nós sempre procuramos trazer valores acessíveis para os nossos clientes. E aí, a gente acredita que essa é uma forma que equacione essa conta e, para isso, a escala é um caminho viável. Você poderia falar sobre números? Para quem está nos acompanhando possa ter ideia, porque, se instindo um pouco, tecnologia, às vezes, é sempre associada a serviços muito caros ou a investimentos muito altos. E vocês estão, na verdade, até ajudando a democratizar um pouco esse acesso, não é, Vitor? Não, sem dúvida. É claro que, de acordo com as nossas soluções, elas atuam em vários nichos do agronegócio. Então, nós temos soluções para acompanhamento de produção nas fazendas, para análise socioambiental dessas fazendas, visando objetivar o crédito rural para o seu investimento. Então, cada solução dessa tem uma estrutura de custo diferente. Mas o que nós temos observado nesses últimos anos é que, em matéria de mercado, nós temos sido bastante diferenciados nesse sentido de procurar encontrar um custo, que ele seja um custo ao longo prazo, que ele se justifique para o cliente e que ele possa ser utilizado. Algumas das nossas soluções, elas são focadas no produtor rural, como o Buscar, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, nós procuramos gerar um relatório socioambiental para uma fazenda, especificamente, apenas ao custo de R$ 9,99. E a gente acredita que esse custo é bem acessível e permite que o produtor rural está habilitado a conseguir investimentos que levem ele para outro patamar e esse custo seja diluído dentre os outros custos que ele tem para a sua produção. Bom, outra dúvida genérica aí de todo mundo, Vitor, é a cobertura das redes de telefonia, 4G, enfim. Esse também é uma parte importante aí do uso da tecnologia, poder usar o smartphone, o tablet, enfim, até o próprio computador, às vezes conectado à rede mundial de computadores, que é a internet. Como é isso lá, operar tecnologia em lugares que, às vezes, as redes não estão tão, assim, já disseminadas? Perfeito. Esse é um tipo de risco ao negócio que nós já mapeamos desde o início e continua sendo um desafio em todas as áreas rurais, mesmo que não seja aqui na Amazônia. Em alguns lugares do Brasil, nos outros biomas, esse também é um desafio. E, sem dúvida, quanto maior a conectividade no campo ela for ofertada, maior será a oferta de tecnologias. Para driblar um pouco essa necessidade, nós desenvolvemos uma série de soluções que elas embarcam dentro de aplicativos, informações previamente sincronizadas para que elas possam ser utilizadas no campo. Por exemplo, no nosso software de monitoramento de visitas que acompanham a produção das fazendas, no escritório da fazenda ou do sindicato produtor, é feito um sincronismo das informações referentes às áreas produtivas para o smartphone e aí o técnico vai até o campo, até a fazenda, para fazer a coleta das informações em loco. Num local onde não tem internet, mas apenas com o sinal de GPS, ele consegue gerar essas informações, essas evidências, fotos, georreferenciamento, informações. E, ao retornar para o escritório, ele sincroniza essas informações com a nuvem e os relatórios de desempenho ou de situação do diagnóstico da área são gerados. Então, nós procuramos contornar esses desafios dessa forma. Mas, esses desafios de expansão de conectividade no campo, eles são constantes. Com alguns parceiros grandes, nós equacionamos eles e até incentivamos a fazer investimentos nesse sentido. Nós temos vários casos de sucesso em municípios que, às vezes, nem a telefonia tradicional funciona bem. Porém, os grupos de produtores investem em antenas e isso abenita uma série de possibilidades de uso tecnológico que, às vezes, nem fazendas mais próximas da capital têm. Então, sem dúvida, é um desafio, mas com muito conhecimento e ciência, a gente procura superar dessa forma. Perfeito. Agora, a gente tem a primeira participação no É Tempo de Amazônia. Eu quero convidar o Roberto Esmeraldi, que também é sócio na Terras App Solutions. Você conhece bem ele, mas o Roberto também traz uma experiência importante e ajuda a gente a detalhar mais esses projetos de uso da tecnologia no campo tão importantes. Vamos conferir. Bem, agora já fazem sete, oito anos que quase todos os agricultores do Brasil se deram no trabalho de fazer seu carro. E os governos, até hoje, não validaram, não certificaram que esses carros estão corretos, estão aptos para uso. Pergunto, esse buscar, esse aplicativo que está sendo lançado agora, ele pode ajudar o agricultor, na hora que ele vai ao banco pedir um empréstimo, na hora que ele vai vender o imóvel, a mostrar que está tudo ok do ponto de vista socioambiental, o seu carro está ok, a sua propriedade está em ordem? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Roberto. Roberto é um profundo conhecedor da Amazônia. Roberto é italiano, mas já residente no Brasil há muito tempo e conhece como um pouco realmente a região. E tem nos ajudado bastante a desenvolver as nossas soluções aqui. Mas não só na Amazônia, a Amazônia é o nosso piloto, o nosso laboratório e para o Brasil todo também. Roberto tocou num tema importante, o cadastro ambiental rural, que foi estabelecido pelo governo, aí há aproximadamente 15 anos, passou a ser uma referência, uma base de referência importante para a análise das fazendas no Brasil. E essa base, ela tem sido usada para vários propósitos. Então, um deles é a definição do crédito rural, quais as fazendas que podem ou não receber crédito rural com base nas instituições financeiras que estão habilitadas para tal no Banco Central. Então, sem dúvida, a Terras tem um conjunto de soluções para isso. O Roberto, na sua pergunta, citou o Buscar. Buscar é um dos softwares nossos, que ele gera um relatório de conformidade socioambiental referente a uma área. Então, você submete um conjunto de documentos, CTF ou CNPJ, do proprietário dessa área e o seu limite, o limite espacial dessa área, que é o cadastro ambiental rural. E em menos de um segundo, o sistema gera um relatório quanto à conformidade dos principais critérios referentes ao Código Florestal Brasileiro. E, com isso, esse produtor ou a pessoa responsável pelo produtor pode usar esse relatório para submeter a instituições financeiras que seguem esse regramento do Banco Central para conseguir crédito rural. Essa é uma realidade aqui na Terra. Desde 2016, nós estamos utilizando o software Terras Crédito Rural, utilizando como core o nosso software Buscar, que gera o relatório socioambiental. E já temos aproximadamente 70 mil consultas analisadas por meio desse software. Então, a resposta do Roberto é sim. Isso ajuda bastante o produtor rural a ter um relatório fácil, padronizado, seguro e íntegro com a legislação brasileira, que permita que ele exponha a sua conformidade e esteja apto a acessar, por exemplo, o crédito rural brasileiro. O que dá mais segurança, inclusive, para os próprios operadores financeiros, de consulta, para entender todo o histórico daquele possível cliente tomador desse crédito. Acho que um esclarecimento importante aqui é o que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. É também um programa, um sistema mais recente aí e que tem começado a mostrar um valor importante aí também nesse objetivo aí de preservação ambiental, de rastreamento desses produtores rurais e de suas atividades, né, Vitor? Bem, então, o Cadastro Ambiental Rural é uma base criada pelo governo, uma base de dados georreferenciais, que ela é de suma importância para vários propósitos, como a elaboração, verificação do ativo, do passivo ambiental que as propriedades rurais porventura vêm a ter. E ela é uma base tão ampla, tão democrática no Brasil, que ela passou a ser utilizada para vários propósitos, incluindo o propósito do crédito rural, da liberação de crédito rural. Então, se nós verificarmos a normatização referente ao crédito rural no Brasil, cataneada pelo Banco Central, nós observamos que o Cadastro Ambiental Rural é uma referência e ele é um dos insumos que utilizamos para fazer análise socioambiental das propriedades que querem ter acesso a esse crédito rural das instituições financeiras. Com ele, nós conseguimos gerar informações bem detalhadas a respeito do ativo, do passivo, que essas propriedades porventura vêm a ter. E isso deixa um relatório bem completo para as instituições financeiras tomarem decisão quanto à liberação ou não do crédito rural. Muito bem, agora a gente tem a segunda participação no É Tempo de Amazônia, do Márcio Siqueira, que é um produtor da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, uma região importante de produção aí no Pará. Vamos ouvir o Márcio. Meu nome é Márcio Siqueira, produtor rural e faço parte do grupo de produtores associados da Canta. Faço uso do aplicativo Terras para acompanhar o desenvolvimento das minhas plantações em tempo atual. Gostaria de perguntar ao senhor Vitor, quais são os próximos avanços que o Buscar vai oferecer aos produtores para que possamos gerenciar melhor nossa fazenda, além das consultas ambientais, no qual a gente se acompanha em tempo real. Perfeito. Obrigado, Márcio, pela pergunta. O Márcio é um grande usuário das nossas soluções e representa aí com bastante propriedade essa cooperativa mista de Tomé-Açu, que é uma cooperativa bastante significativa na região aqui do Norte e é referência para outras na Amazônia. O software Buscar, ele tem vários propósitos. O primeiro deles é essa geração do relatório socioambiental, visando a conformidade para os mais determinados propósitos. Então, nós fizemos um relançamento para o público final do Buscar, agora em último novembro, e estamos com uma série de recursos novos que vão ser implementados nos próximos meses. Eu destacaria que um novo conjunto de critérios ambientais, socioambientais, sempre estamos agregando novos critérios que possam ser utilizados para os vários propósitos. Também estamos adequando seleções, agrupamentos desses critérios que visem determinados protocolos ou documentos oficiais do governo, por exemplo. Em 2014, o Ministério Público Federal lançou o termo de ajuste de conduta da pecuária para os frigoríficos que compram de fazendas produtoras de gado de corte, se adequarem a essas regras. Então, o Buscar conta com um filtro, que é um agrupamento de critérios, referente ao TAC da pecuária. Então, outros filtros serão lançados referente a protocolos comerciais que são estabelecidos ou por varejistas que estejam fazendo essa adequação das suas cadeias. Nós vemos muito isso agora nas grandes cadeias frigoríficas brasileiras, que estão liderando de forma muito bem feita isso no Brasil. Então, estamos adequando esses filtros também no Buscar para facilitar ao produtor a geração desses relatórios de conformidade. Aqui a gente fala especificamente dos produtores que vendem a sua produção para esses frigoríficos. E também alguns usuários fazem consultas em lotes grandes de propriedades. Então, estamos adicionando novas funcionalidades para esse sentido, para um grande volume de dados que sejam analisados. E novos recursos também vão ser lançados com o tempo. Bom, o Buscar, especificamente, ele não é só um aplicativo que pode ser utilizado pelo produtor. Instituições financeiras, empresas de fomento agrícola vão encontrar no aplicativo informações importantes que são referências para planejamento absolutamente necessário nessa atividade, né, Vitor? Perfeito. O foco do Buscar é sempre na fazenda, no produtor rural, mas também nesse relançamento dele, nós deixamos alguns recursos que são específicos para esses grupos que atuam no agronegócio, como cooperativas agropecuárias, frigoríficos, empresas de trading, até organizações da sociedade civil, que têm em comum esse mesmo objetivo, que é verificar em lote ou apenas em uma fazenda, como está a conformidade socioambiental dessas áreas. E a partir daí, poder gerar um plano de estratégia para uma possível adequação ambiental dessas áreas, já que são parceiros fornecedores, né, para esses casos, ou mesmo organizações da sociedade civil que queiram fazer análises também referente a fornecedores, isso tudo é possível com o Buscar. A gente acredita que ele traz algo que é elementar, não só no sentido da conformidade socioambiental, visando os protocolos estabelecidos no mercado, mas também a gente já observou alguns usos do Buscar, no sentido de que até o valor da propriedade, ele é aumentado quando os produtores acabam chamando assim de forma informal, quando o seu Buscar é positivo. Então, o Buscar, ele é analisado como uma certidão da área, e a gente já ouviu falar de produtores que dizem, olha, a sua terra vale um pouco mais porque o seu Buscar é positivo, e isso o produtor com apenas R$ 9,99 consegue gerar esse relatório, e você imagina, agregar um valor por hectare muito maior, devido a ter uma área livre de qualquer problema, e conseguir comprovar isso de forma estruturada, organizada e segura, para que essa área que venha a ser vendida possa ser usada em produções depois que precisem seguir esse rigor. Então, esse é um efeito colateral, né, o Buscar passou a ser um Buscar positivo, que a gente fica muito feliz porque a gente está entendendo que apenas um valor simples está trazendo um grande benefício ao produtor. Muito se fala que o uso da tecnologia depende também muito de questões culturais. Em diversos segmentos, a falta de uma cultura, às vezes, gera algum tipo de obstáculo para a disseminação dessa tecnologia. Como foi no caso do Buscar e dos outros aplicativos, a Terras tem aí já uma experiência larga no desenvolvimento de programas desse tipo, de aceitação, de adesão do produtor, que em geral são pessoas um pouco mais humildes, mais simples, às vezes a tecnologia está começando a chegar. Essa questão cultural no agro, como ela pode ser analisada? Qual a experiência que vocês tiveram no desenvolvimento desses aplicativos, Vitor? Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta muito importante, porque nós entendemos que, na maioria dos desafios em que nós nos desenvolvemos, a questão tecnológica, ela é importante, mas não é o fator mais importante. O fator cultural de adoção, que nós chamamos de implantação, ele é um dos mais importantes. E, por conta disso, está previsto, na entrega das nossas soluções, também treinamentos, conscientização, workshops, palestras, porque nós entendemos que isso é fundamental para o atingimento das metas. É claro que, das várias tecnologias, cada uma tem uma configuração de envolvidos diferentes, então, essas ações visando esse estabelecimento de novo padrão cultural, elas são distintas, mas sempre com esse mesmo propósito. E outra coisa também que nós utilizamos, visando essa utilização mais massiva, é a retroalimentação da evolução das nossas soluções. Então, estamos sempre em contato com produtores, com projetistas, técnicos agropecuários, que, ouvindo eles, fazendo eles usarem, vendo na prática como são os desafios, e desenvolvendo, assim, praticamente em conjunto com eles as soluções, para que nós consigamos vencer essa barreira cultural, que ela não é a maior, mas é uma barreira importante, e, sem dúvida, ela precisa ser analisada com muito cuidado. E é dessa forma que nós fazemos isso. Perfeito, nós estamos chegando ao final do nosso É Tempo de Amazônia, eu quero agradecer a participação do Victor Lins, que é gerente de produto e cofundador da Terras App Solution. Muito obrigado pela participação aqui no É Tempo de Amazônia. Victor. Marcelo, muito obrigado a você e a toda a equipe do AgroMais. Gostaria de agradecer, em nome da nossa equipe, aqui, a participação da Terras, e essa oportunidade de explanar para mais pessoas, através dessa sua grande audiência, um pouco mais do que estamos fazendo, para melhorar essa questão do desenvolvimento sustentável aqui do nosso Brasil. Muito bem. O É Tempo de Amazônia fica por aqui, eu quero agradecer também a sua companhia, aí do outro lado, fique com a gente, aqui tem mais agroinformação para você. E aí